Olá, seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro, eu sou a Bia Machinic e hoje eu quero conversar com você sobre a pior coisa que pode acontecer no seu negócio e você precisa evitar. Vem comigo hoje no Finanças do Agro. Seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro e hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante e que é a pior coisa que pode acontecer no seu negócio. Talvez a pior coisa que você pensa que pode acontecer no seu negócio é ter prejuízo financeiro, é ter cenários negativos e na verdade esse não é o pior cenário porque o nosso negócio principalmente quando você está começando, ele pode enfrentar cenários de prejuízo, ele pode enfrentar cenários negativos e a nossa empresa ela vai conseguir manter as suas atividades mesmo num cenário negativo. A questão é que por um tempo determinado, então quando você tem prejuízo você consegue operar, mas por um tempo determinado. Então você ter um cenário negativo, você ter prejuízo financeiro não é a pior coisa que pode acontecer no seu negócio. A pior coisa que pode acontecer é a falta de perspectiva. O que que é a perspectiva? É algo muito importante porque é a esperança de que o cenário vai mudar. A perspectiva é a visão a longo prazo, a perspectiva está diretamente ligado à nossa motivação. Então quando nós estamos enfrentando um cenário difícil no nosso negócio, talvez esse ano tenha sido assim para você, talvez a própria pandemia afetou diretamente as finanças do seu negócio. Algo que você precisa ter é perspectiva. Por que? A perspectiva está diretamente ligado ao seu planejamento. Você sabe que o cenário vai mudar, você sabe que o que você está enfrentando é algo passageiro, é algo sazonal. Agora, se você para e olha para o seu negócio e você não tem perspectiva, perspectiva. Esse é o principal ponto de alerta. Ou seja, se você não tem perspectiva, isso vai afetar diretamente a sua esperança, a sua motivação. E a perspectiva é o combustível necessário para que a gente possa enfrentar momentos de dificuldade. Então eu queria que você parasse e pensasse no seu negócio a longo prazo. Por mais difícil que esteja, qual é a probabilidade, qual é a perspectiva de mudança desse cenário. Por que? Se você perder a perspectiva, aí realmente você não vai ter o combustível para conseguir sair de um cenário negativo para então ir para um cenário positivo no seu negócio. Até a próxima!